Música A nossa equipe de reportagem está aqui na Avenida Antônio de Barros Muniz mas num local que já é tradição há mais de 40 anos aqui na cidade que é a venda de adereços para animar o São João e a Lielia Rodrigues Lielia, como é que está as vendas esse ano? Pai, está boa, né? Não quer dizer que está bom, está melhor está melhorando agora As pessoas que procuram a sua barraca aqui, ele vai adquirir o quê? A bomba pequena, a bomba média o traque salão fogos Essa tradição de vocês já vem mantendo de família, né? De família mesmo Mais de 40 anos já? Mais de 40 anos Pois é, e agora que a programação do São João já foi divulgada e agora que a gente está adentrando o mês de junho a gente tem aquela convicção de que vai melhorar Se Deus quiser, vai melhorar Danielia, muito obrigado, boas vendas para você Pois é, só que a gente está aqui pensando assim que a gente está sem internet, né? Porque realmente tem a internet, mas não tem a senha Porque a gente trabalha com internet, né? Você vende através da internet também? Porque vem pix, vem cartão Está entendendo? Legalizar a atenção A gente chama a atenção das autoridades competentes para legalizar a internet de vocês aqui na avenida Obrigada 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 Obrigado Obrigado Obrigada Tchau, tchau.